Se ele fosse no estágio, esperando um resultado muito apertado, um jogo muito difícil. Mas quando no primeiro momento fez aquele gol, 1 a 0 no comecinho e depois começou a dar o repique. Esse foi o do Rogério, você vê que ele saiu lá de trás para ir fazer o gol. Você vê o Marquinho quando fez o gol, se for aparecer aí o gol de pênalti. Isso é lado da defesa. É o Rogério, você vê o Marquinho quando fez o gol de pênalti, você vê a reação dele, a fibra dele, ele mostra a camisa, por quê? Para dar uma resposta para aquele pênalti que ele perdeu lá contra o Londrina. Bateu na trágua. É. Aliás, ele bateu muito bem. Isso é uma infelicidade que qualquer jogador pode sofrer, o Pelé sofreu. Centímetros para cá, centímetros para lá. Se ela pega um centímetro para cá, ela vai para dentro. Então, são coisas que acontecem no futebol, mas eu acho que no todo do campeonato, o Botafogo realmente mereceu, e digo mais, mereceu até ser campeão. Esse daí é o... Esse daí foi só um lance. Agora, uma coisa, e a festa ontem na cidade? Uma festa generalizada. Foi uma festa. O pessoal saiu do Santa Cruz em festa. Saiu em festa, foi um curso muito grande de automóveis, atrás do carro de corpo de bombeiro. E quando nós chegamos na Vila Tibérias... Qual pênalti, Edu? É. Você quer ver, olha, presta atenção, olha aí, ó. A vontade, a raça dele, demonstrar que ele perdeu o pênalti, mas que foi lá e fez o pênalti. E outra coisa, o próprio capitão do time, não bateu. Falou, não, você que vai bater. Quer dizer, isso representa o quê? A união do jogador. E bateu no mesmo lado que ele errou. Do mesmo lado que ele errou. Exatamente, claro. E pôs o goleiro do outro lado. Do outro lado. É um grande batedor de pena. Certo. Agora, uma outra coisa, a questão do goleiro. Porque o goleiro sempre também ajuda muito, depois o goleiro volta, a tranquilidade lá atrás, né, Ricardo? É, foi um goleiro que deu muita satisfação para o Botafogo, Alexandre. De onde você o trouxe? Ele tinha saído do Santo André e fez o Campeonato Paulista aqui pela Francana. E agora está no Botafogo e agora realmente ele explodiu no Botafogo. Nós vamos tentar ficar com o Alexandre aí mais uma temporada. Olha a festa, aí começou lá no campo, né? É, isso foi... E acendeu aquele velho estilo de festejar na cidade, olha aí, o goleiro que você balou. Foi uma maravilha, né? A cidade toda, e aí não tinha comercial e nem Botafogo, né? Não, aí era a cidade, porque... Tem aquela rivalidade ainda, né, Ricardo? Tem, mas se a gente for analisar na realidade, Moradinho, estava jogando o quê? Ribeirão Preto contra o Vitório Santo. O Cariacic, que é a cidade deles. Então, é lógico que eu acho que foi muito bom para Ribeirão em todos os aspectos. E isso é uma responsabilidade que nós que lutamos na política, nós sabemos. É uma responsabilidade muito grande. Razão pela qual eu, nesses últimos dez dias, fiquei muito angustiado, muito sofrido demais. Mas graças a Deus... Já tem duas afeiras, né? Tem duas afeiras. Graças a Deus ontem... Aguentaram bem. Ele falou que ele estava jogando antes, e ela tinha um...